Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só o tema de hoje. Como ganhar R$1.100,00, que é o salário mínimo, investindo em ações todo mês. Porque todo mundo gosta, né, Catócio, de uma rendinha extra ali. É uma bota, é pra ajudar a pagar a curtir também. Né? E R$1.100,00, Catócio, é o valor hoje do salário mínimo. Então a gente trouxe aqui pra vocês, fica aí até o final do vídeo. Coloca, antes de mais nada, uma notícia pra mim aí na tela, menino de ouro. Atualmente no Brasil, 30,2 milhões de pessoas sobrevivem com até um salário mínimo. E hoje eu vim falar pra você como ganhar R$1.100,00 por mês com empresas que pagam dividendos mensais. Eu vou usar elas aí como exemplo prático. E antes de mais nada, também comenta aqui embaixo comigo, meu amor. Você investe em empresas aqui que pagam dividendos mensais? Coloca aqui pra mim no vídeo. Então, sem enrolação, sem mimimi, primeira ação é ela, Banco Itaú. O Banco Itaú é um dos maiores aí da América Latina. Há mais de 90 anos oferece soluções de investimentos, serviços e operações de créditos aos clientes. Na Bolsa de Valores brasileira, o Itaú Unibanco Holding SA está no segmento de nível 1. E já alcançou a marca de companhia mais valiosa do país. Detalhe, Itaú está aí entre uma das maiores empresas da Bolsa brasileira. Então, Catoch, a gente tem um nível de negociação, um nível de liquidez muito grande entre os investidores. A gente vê investidores negociando bastante as ações do Itaú. Desde 1980, já faz um bom tempo, Catochinho, a gente não era dessa época. O Itaú vem pagando dividendos mensais para os acionistas. E em relação, tem que saber isso, em relação à prática de pagamento de juros sobre capital próprio ou aí também, né, dividendos, no mínimo o Itaú fala em pagar 35% do lucro dele para os acionistas. Então, Catoch, é uma empresa consolidada? Na minha visão, sim. É um banco grande, é um banco que o mundo todo conhece, então, e paga dividendos mensais. Vamos colocar na tela os indicadores fundamentalistas do Banco Itaú. Agora, eu vim para cá. Pessoal, o Itaú parou de pagar tantos dividendos, diminuiu. Nós passamos aí uma pandemia, os bancos tiveram que, né, diminuir o pagamento de dividendos. Tá? Mas eu acredito que daqui a pouco, esses bancos vão voar de novo nos dividendos. Banco é um setor perene, é um setor que, na minha visão, não é recomendação. A gente deixa claro aqui no vídeo, meu amor. É um setor que tem que ter na carteira. Eu, Carol, eu, Carol, tenho na minha carteira bancos. E antes de mais nada, para a gente continuar, a gente vai te mostrar como ganhar. Fica até o final. Já dá aquele seu like, né, Catochinho? Isso. Perda. Então, o que eu fiz? Eu peguei um gráfico, que a gente vai pôr aí na tela, que mostra a média mensal de pagamento aí nos últimos anos de dividendos do Itaú. Coloca aí na tela, por favor, Catochinho. O dividend yield de 3,56%, tá, gente? E o dividend yield mensal, próximo aí de 0,29%. Então, para você receber um salário mínimo de dividendos do Itaú, o que você teria que ter? 16.007 ações e Tube 4, que daria um valor investido de 380.006 aproximadamente. Isso daria uma renda de 1.102 reais por mês, e em 12 meses você receberia 13.224 de proventos. Pessoal, isso que os dividendos que o Itaú pagou, Carol, são passados. Sim, não garante futuro? Não. Mas, é renda variável. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque você, meu amor, deve começar a investir na Bolsa de Valores, com essas gigantescas. Mas, vai devagar pra quê? Pra que você não põe tudo em ações. Porque eu já vi isso acontecer, né, menino? Isso acontece. Aí depois, de repente, a Bolsa cai, fica desesperado, sai vendendo tudo barato. Cuidado aí. Com o dividend yield pago aí nos últimos 12 meses pelo Banco Itaú, você teria que ter aproximadamente, pessoal, eu anotei aqui, você teria que ter aproximadamente 460 mil reais pra receber mensalmente 1.100 reais. E agora vem ela, a segunda ação, que também, sem mimimi e sem enrolação, é o Banco Bradesco. O Bradesco é o segundo maior banco privado do Brasil, atrás do Itaú Unibanco. Controlado pela Companhia Cidade de Deus e Fundação Bradesco, o Banco tem mais de 71 milhões de clientes, aproximadamente 4,6 mil agências e cerca de 99 mil funcionários. A atividade principal do Banco Bradesco oferece produtos bancários, financiamentos, a gente sabe disso, né, Catochi ganha dinheiro assim. Também tem operações de crédito. Catochi, quando a gente passa na rua, a gente vê o Banco Bradesco. Vê o simbolozinho lá, já sabe que é o Banco Bradesco. Então, gente, é um banco consolidado, tem uma boa saúde financeira. E agora sim, o que eu acho importante, vamos falar também os indicadores fundamentalistas do Bradesco? Mas antes de mais nada, o Itaú e o Bradesco são de quem? É do Brasil, ziu, 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 ziu. Na tela, indicadores fundamentalistas do Bradesco. PL de 9,06, ROIC, 0%, liquidez corrente, 4,97, tá com caixa aí de sobra pra pagar dívidas de curto prazo, margem líquida 24,55%, P sobre VP 1,35, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,93% e o ROE de 14,87%. Dividend yield pago aí nos últimos 12 meses de 5,93% na média, certo? Que dá mensal aproximadamente 0,49%. Ficou claro aqui, Catochinho? Sim. Então, põe aí na tela pra você receber 1.100 de graninha no seu bolso. Coloca aí na tela. Pra você receber um salário mínimo de dividendos do Bradesco, você teria que ter 11.089 ações, BBDC4, e isso dá um valor investido de 225.107 aproximadamente. E aí dá uma renda de 1.102,50 por mês. Em 12 meses você receberia 13.230 de proventos. Antes de mais nada, caiu aqui de paraquedas, balão, qualquer coisa, vassoura, qualquer coisa, vem aqui, já se inscreve, ativa o sininho e continua com a gente no canal. Né, menino? Pra não perder os próximos conteúdos aqui que estão vivos no canal. Catochinho, você assiste meus vídeos? Todos. Você precisa aprender a investir na bolsa, né? É claro, eu tive que ver todos. Teve que ver todos, porque ele edita, não tem jeito, mas é bom que ele vai aprendendo. E agora vamos lá, nossa última ação, sem enrolação, sem mimimi, é o Banco Banestes. Banco do Estado do Espírito Santo é um banco controlado pelo governo do Estado do Espírito Santo. A instituição financeira possui a maior rede bancária do Estado, com presença em todos os 78 municípios capixabas. O Banestes possui uma rede de cerca de 870 pontos de atendimento. O banco, com mais de 1,1 milhão de clientes, oferece um portfólio completo de produtos. Volta pra mim, Banco Banestes que paga dividendos mensais, Catochinho. Exato. E que ele tá dando uma dominada ali no Espírito Santo, você entendeu? Muito bom. Banco bom, você viu que a gente trouxe três bancos aqui. Então, Carol, é um setor perene? Na minha visão, sim. Tem que ter na carteira? Na minha visão, sim. É recomendação de compra pra você comprar? Não. Não. Coloca aí grande, Catochinho. Por quê? Você precisa estudar. Não tem outro jeito de você entender de empresas, de ações, de qualquer coisa em investimento se você não estudar. Então, pega um tempinho e comece. Ok? Agora sim, vamos colocar na tela os indicadores fundamentalistas do Banco Banestes. Coloca aí. PL de 7,01, o ROIC de 0. Líquidez corrente de 0,83. Margem líquida 14,66%. PVP abaixo de 1 em 0,87. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,63%. Tem um ROE de 12,40% e a dívida bruta sobre o patrimônio em 0. Dividend yield pago nos últimos 12 meses de 5,63%, que dá aproximadamente 0,47% mensal. Ficou claro, menino? Certo. Vai anotando aí que depois eu vou fazer chamadoral pra você, viu? Agora sim, na tela, Carol, quanto que eu teria que ter pra ganhar um salário mínimo, R$1.100 aí, na minha conta, investindo nesse banco? Pra receber um salário mínimo de dividendos do Banestes, você teria que ter 47.862 ações do Banco Banestes. Isso dá um valor investido de R$235.003, aproximadamente, dando uma renda aí de R$1.104,50 por mês e em 12 meses você receberia R$13.254 de provêndios. Bom demais, né, Catochinho? Aí é muito bom. Tem que começar a investir pra hoje na Bolsa de Valores. Estados Unidos, 60% da população investe aqui, a gente tem 1%, 2% de gigantes. E o que você tá esperando, meu amor? Com R$20 hoje, R$30 hoje, você entra na Bolsa. Não deixa de fazer isso, não deixa de estudar. Vai lá, abre uma conta na corretora, faz isso pro seu bem, pro seu futuro. Certo, Catoch? Certo, principalmente certo. Eu sempre entro com umas bonquinhas, mas é pro bem de vocês dar uma puxadinha de orelha. Sabia que dá pra ganhar R$1.100 também investindo em fundos imobiliários? R$1.100 mensais investindo em fundos imobiliários. Tá aqui o card, tá aqui o vídeo, vai lá. Quais são esses fundos imobiliários? Será que você investe? Dá uma olhadinha e por hoje é só. Certo, meu menino? Certo. Um beijo de luz, meu amor. Um excelente dia pra você. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.